O primeiro dia a gente fez um trajeto beirando a lagoa, já com vários atoleiros bem profundos, quem tinha snorkel pode curtir, quem não tinha também desviou, tinha para todos os níveis, de carros, de preparação, que todo mundo conseguiu acelerar legal. Estamos agora se preparando para o nosso primeiro dia de aventura aqui na Lagoa dos Patos, nosso passeio fora de estrada aqui, a galera baixando os pneus, preparando as viaturas para pegar a areia. A gente precisa baixar o pneu para ele ter uma maior aderência, maior área de contato com a areia, para poder tracionar melhor, e vai ser show de bola. E aí E aí Realmente! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tô aumentado aqui. Tô aumentando aqui. Olha o que eu achei. Curtimos algumas dunas também, acelerando as dunas. Tô aumentando aqui. 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 O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Passeio bem familiar, o pessoal curtindo na beira da lagoa, o criançado tomando um banho na lagoa e fazendo um almoço bem gostoso, comida bem saborosa. Tchau, tchau. 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 Tchau.